Quero dizer que entre nós tudo acabou Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da sede é que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou Teu egoísmo me libertou Não deves mais me procurar A fonte do nosso amor secou Mas teus olhos nunca mais vão te secar Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da sede é que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou Teu egoísmo me libertou Não deves mais me procurar A fonte do nosso amor secou Mas teus olhos nunca mais vão te secar Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da sede é que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou Eu não sou água pra me tratares assim